Matheus Pereira fica em definitivo no Cruzeiro. Acho que agora não tem conversa, né, Thiago? Tá tudo alinhado, tudo acertado, ele aceitou a redução salarial, já pagaram, vão pagar o resto parcelado e tá tudo certo. Eu não sei exatamente quanto vai ficar essa questão salarial do Matheus Pereira, mas uma coisa que o Cruzeiro tava tentando era, de fato, essa redução. E o valor, HG, foi você até quem trouxe primeiro aqui. Não lembro se foi você, se foi eu, mas foi a gente que trouxe primeiro aqui nos donos da bola. O Cruzeiro vai pagar 7 milhões de euros pra ficar com o Matheus Pereira. 2 milhões de euros agora, outros 5 depois. E o que tava faltando, de fato, era o acordo com o próprio jogador. Agora tudo acertado, Matheus Pereira permanece no Cruzeiro, jogador muito importante pra esse time durante a temporada atual. Então, eu achei um baita movimento do Cruzeiro nessa janela de transferências. Esse incrível desconto que o Cruzeiro conseguiu. Era 12. Mas era 12 por 100. Foi 7 por 50. Mas mesmo assim, foi um pulão do Cruzeiro. Tá bom demais. Pulaço do Cruzeiro. Pulaço. Foi super bem. Só lembrando que quem pagou a contratação dele foi o Pedro Lourenço, antes da SAF ter sido virada. Antes do negócio ter sido feito, tá, gente? Então, além dos 100 milhões que o Pedro Lourenço colocou naquele aporte que valeria o pagamento dele ou virar 20%, além disso, quando pintou a necessidade e a possibilidade da compra do Matheus Pereira, quem pagou pelo negócio, quem bolou a proposta, apresentou e eles foram lá levar pro Sheik's, foi o Pedro Lourenço. Não foi um aporte feito, foi ainda na era Ronaldo, mas quem pagou essa conta aí foi mais uma conta paga pelo Pedro Lourenço. E aí, duas semanas depois da primeira reunião, nós informamos aqui, inclusive, aí veio a assinatura do contrato e o negócio virando, então, para o Pedro Lourenço. Ô, Valor, dá um certo alívio, né, Valor? E alívio também de você, a gente até passou a informação aqui, de alguns jogadores que o Cruzeiro até fez sondagem, mas a coisa não virou, é que o nível está mudando e agora você tem, em definitivo, um jogador desse calibre aí é pra festejar. A realidade do Matheus Pereira, né, chegou o ano passado e esse ano vem muito bem no Cruzeiro. Eu acho que uma melhor, uma melhoria do Cruzeiro passa pelo Matheus Pereira e também por outros jogadores, né, como ele mesmo, Matheus Pereira, sempre toma muito cuidado em dizer, ele não vai mudar as aspirações do Cruzeiro em uma temporada sozinho, ele vai fazer isso com outros companheiros. A gente está falando de um jogador que, pra mim, pelo menos, né, enxerga o jogo de uma maneira diferente, tem um passe muito qualificado, e quando dificilmente o Cruzeiro não se dá bem nos dias em que ele está muito bem, né. O Cruzeiro tem realmente no Matheus Pereira hoje essa reserva técnica entre os jogadores que estão ali, os jogadores de linha, né, faz os laterais jogar, acha um passe improvável, um cruzamento, tem uma bola parada interessante também. Acho que o torcedor do Cruzeiro fica com esperança nessa permanência do Matheus Pereira, mas também aquilo que está por ser feito na próxima janela de transferências de um Cruzeiro, eu sempre disse isso, né, um Cruzeiro mais forte no ano de 2024, mais competitivo, competindo em uma esfera um pouco acima daquela que foi em 2023, passa pela permanência do Matheus Pereira, essa permanência garantida no momento. Olha aqui, atenção, boleiros e peladeiros de todo o Brasil, hoje eu estou mostrando aqui os uniformes da EGOL, aliás, eu estava vendo no Instagram do Sgarb, meu colega de jogo aberto, ele fez lá com a EGOL também, ficou espetacular, rosa da cor do Inter Miami lá, maravilhoso o uniforme. Se você quer os mantos, o bora para o jogo, tá, mais de 200 uniformes estão à sua disposição aqui no egolsportes.com.br, eles já estão prontos, um deles é exatamente esse aqui, e aí já vai com o número, não vai com o nome do atleta nas costas, e se você quiser bater só o escudo no emborrachado, 24 a 48 horas ele fica pronto, se for o escudo, patrocine o nome do atleta entre 7 e 15 dias, isso aí já está estabelecido, eu falo disso frequentemente aqui, mas hoje eu quero falar de bora para o jogo. Eu quero falar de bora para o jogo, que é a nossa franquia da EGOL. Bora para o jogo é uma franquia onde você que está aí procurando alguma coisa para fazer, quer trabalhar, quer ser um franqueado da EGOL, o investimento é pequenininho, mas pequenininho mesmo, é um valor simbólico, e você vai se tornar um franqueado, só que a parte boa vem agora, você não precisa contratar funcionário, você não precisa comprar maquinário, toda a produção e a parte de logística é por nossa conta. Está vendo o quanto é fácil? É só você chamar no WhatsApp e falar com o Edu no 38, que é Montes Claros, 999-34-9292, 38-999-34-9292. E aí, eu estou aqui, eu acabei de receber do Edu, da EGOL, as cidades que já receberam, que já terão franquias, olha isso aqui que legal, todas aqui de Minas Gerais, Paracatu vai receber franquia, Januária, Vespasiano, aqui ao lado, recebendo franquia, Cláudio também, no Centro-Oeste Mineiro, recebendo franquia, Coronel Fabriciano, é Vale do Aço, recebendo franquia, ainda Lafayette, Belo Horizonte e Juiz de Fora. Olha que legal, já temos franquias então, em Paracatu, Januária, Vespasiano, Cláudio, Coronel Fabriciano, Conselheiro, Lafayette, Belo Horizonte e Juiz de Fora. Você pode ser o próximo franqueado, esteja você onde estiver. É só chamar agora no 38-999-349292. Chame agora e seja um franqueado da EGOL!